Bom dia, meninos e meninas! Olha eu de novo, olha eu de novo, olha eu de novo. Vou mostrar pra vocês outra pintura que eu fiz, tá bom? Estou aprendendo, né? Como sempre vou falar que eu estou aprendendo porque a gente todo dia aprende, né? Todos os dias, enquanto tem vida tem luta e se tem luta tem vitória, tá bom meninas e meninos? Um beijo pra cada um, curtem bastante os meus vídeos, tá bom? Sou marinheirinha de primeira viagem, estou aqui na luta, tá bom? E é isso, olha aí ó, mais uma das minhas obras-primas, olha aí, colocando na parede pra vocês verem como que fica, tá? Gente, que Deus abençoe a todos, tenha um bom dia, na paz do Senhor Jesus.